Ei, a gente tá tomando dano lá, você viu? Eu não sabia que a gente tava tomando dano, não. Eu te falei! Você nunca avisa. Pai, coloca tropa, o bicho tá passando, pai. Ô pai, o bicho tá passando, pai. Eu não vou mais, 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 mais. Likesito, se quer ajudar, deixa um likezito. Se inscreve no canal, se não for inscrito. Que dessa nossa guia é muito mais bonito. Likesito. E esses são os mitos, beleza? Hoje nós viemos para mais um vídeo de All Star Tordefense. E hoje nós viemos aqui para pegar esse personagem que tá na loja. É o de 2%, galera. Só que, infelizmente, eu tenho muito pouco tempo. Por isso que eu comecei um vídeo já abrindo, hein, gente? Tá difícil de pegar as coisas aqui no All Star. E, gente, eu preciso da ajuda de vocês, galera. Eu preciso que vocês deixem um like no vídeo. Se inscrevam no canal pra eu conseguir pegar ele logo. Olha o nome dela, é Mina. Oi, Mina. Vai logo, gente. Gente, eu tenho que conseguir ele. Vai. Vamos, vamos. Tá difícil, gente. Tá difícil. Ele é muito bom. Então eu quero muito pegar ele, porque ele é muito bom, né, gente? Tudo que é bom nós queremos, né, galera? Vai. Ainda não vai logo o personagem. Aparece. Aparece ali. Mega raro. Daí aparece o teu nomezinho, tá? Vamos fazer assim? Vamos combinar? Ai, que demora, mas logo. Pega, por favor. Vai. Ainda não. Só parece raro. Porque... E... Não. Vai. Mais 450. Bora, gente. Ganhou o Gaara. Vai, vai. Vim, vem. Aparece logo na tela o personagem. Eu tenho que conseguir você. Tá, do mesmo jeito. Dando mais 20 spins, eu vou conseguir ele com certeza, gente. Mas eu quero pegar ele, gente, nas 60 spins, gente. E eu quero pegar logo, porque eu tenho pouco tempo. Vai. Tantantanananana. Mais 450 gemas. Vai, personagem. Mas, gente, será que é porque eu aperto pra dar 10 vezes o summon muito rápido? Daí minhas gemas acabam mais rápido, entendeu? Acho que deve ser isso, não? Por que, personagem? Por que você não quer aparecer para mim, meu filho? Agora vai aparecer? Por que não está aparecendo? Que mega raro difícil. Aparece! Boa, gente. Eu consegui. Finalmente. Obrigado, gente. Obrigado a quem se inscreveu no canal e deixou o like no vídeo. Agora nós vamos testar ele na partida, galera. Pronto, gente. Agora eu já equipei ele. Ele tá bem aqui. Olha esse home aqui. Por que ele tem uma cicatriz? Coitado. Ele tem duas cicatrizes. Não, três? Quantas cicatrizes? Essas são as marcas da guerra. A guerra dos gigantes. Dos titãs colossais. Mas, pai, ele não é do anime dos titãs. Mas ele é um titã, eu tô nem aí. Ele é grande, eu tô nem aí. Ele é? É, ele é grande, não é? Quem? Não sei de quem a gente tá falando. Eu também não sei. Pera, quem é você? Onde é que eu tô? Que lugar é esse? Será que eu tô na lagoinha? Na casa do João. Quem é sem você? Eu não. Então quem foi? Que isso? Tá, parei. Parei, parei, parei. Parei, não foi nada. E aí? Pai, sabia que o titãs invadirou aqui, ó? Léo, eles estão atacando o Shigeki no Kyodin. Não. Eu pensei que eles estavam atacando a minha vilã no Coin Master. Você atacou a minha vilã no Coin Master. E aí, Dudu? Tem um monte de bicho passando, só para não perder o costume. Nós já começamos daquele jeito, né? Começamos ótimo. E aí, Dudu? Você pode ajudar, por favor? Claro! Com a nova tropa do Coin Master. Eu sempre... Ei, mas ajuda aqui na frente. Quem passou, deixa... Ou não. Não sei agora. Tô na dúvida. É, quem passou, deixa passar. Vamos para aqui na frente. Isso. Oh, my God. Pai, eu já coloquei a tropa nova. Aonde? Aqui, aqui, aqui. Observe a beleza dele. A tropinha nova, tudo bem. Eu vou até ativar o efeito para ver. É claro, como sempre. Ai, que bonitinho. Ele bate assim, gente. Tipim. Ei, eu já posso colocar uma Nezuko. Hello, Nezuko. Tudo bem? Meu nome é Biano. Pai, coloca tropa. Os bichos estão passando, pai. Oh, pai, os bichos estão passando. Pai, eu não ganho. Eu tô colocando, Dudu. Eu não ganhei isso aí. Eu não coloquei tropa sem querer, gente. Você tem que dar um jeito nos bichos aí, Dudu. Se vira. Ei, a gente tá tomando dano lá. Você viu? Eu não sabia que a gente tava tomando dano, não. Eu te falei! Você nunca avisa. Pai, coloca tropa. Os bichos estão passando, pai. Oh, pai, os bichos estão passando, pai. Eu não ganho. E essa tropa, ela é da Ninária. E eu coloquei ela aqui porque eu coloquei no desespero. No desespero, desespero, desespero. O Dudu entrou em desespero. Ei, pior que o negócio tá pegando preço aqui atrás. E eu tô preocupado em formar lá na frente. Legal. Não, colocar tropa lá na frente, né, pai? Boa, Biano. Vou colocar um gigante aqui pra ajudar nós. Isso, boa, garoto. Vai ajudar um pouquinho. E tá passando mais coisa ainda. Esses caras tem que parar de passar, mano. Você atacou a minha vila no coin mestre. Tem que defender eles lá pra eles parar de passar. Você atacou a minha vila no coin mestre. Para, mano. Ninguém atacou ninguém. Mas você atacou... Aí, vamos atacar esses bichos aqui, Dudu. Pra gente não deixar eles ficarem passando, não. Não é pra passar, não, rapaz. Não pode. Você tem que passar a carteira. Passar a carteira. Para o jailbreak. Ô, Dudu, falar em jailbreak, já tem que gravar o irmão Mad City lá. Tem um novo voz. Ô, pai, tá passando. Tá passando o quê? Tem a irpa aí. Tá passando a irpa aí. Ei, tem Powerful passando lá, mano. Perdeu! Pronto, gente. Agora a gente já está um pouquinho mais pra frente, né, pai? Mais organizado, né? É, a gente tá mais organizado. Tá vendo que os bichos estão passando, né? Ó, se liga então, pai. Os bichos não estão passando mais, porque a tropa nova é muito OP, rapaz. Eita! Rapaz, olha isso. 730 de dano a cada 3 segundos. Nossa, olha isso, cara. Pai, o Luffy, level 80, ele tira uns 900. Level 80, ele tira uns 900 de dano a cada 6 segundos. Vou colocar o Luffy aqui, só pra gente tirar essa parada limpa agora. Luffy, level 68. Vou upar ele. Upar ele no nível máximo. Vamos ver, falta pouco. Tô precisando de dinheiro, quer doar um dinheirinho aí, Fih? Vou colocar ele no last aqui, pra tirar no último. Ih, pior que tem cara passando, daí já não serve... Ah, serve sim. Oxi, como serve. Ai, louco, mano, atuou tudo, cara. Seria. Vamos ver, aê, beleza. Luffy, level máximo. Esse daí, gente, é level 70. 70! 868 de dano a cada 6 segundos. Mano, 60... Não, 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 não. Não, para, que 70, rapaz. 68. 868 de dano a cada 6 segundos, né, Dudu? Aham. E esse carinha que você tá, 730, a cada 3 segundos. Eu quero esse cara pra mim. Eu ainda tô na dúvida, será que ele é melhor que aquele lá do Suzano? Cara, eu vou colocar ele pra ver. Pera lá. Coloca, isso. Coloca o Suzano agora. Ó, o meu Suzano, ele tá na minha... Eu vou até tirar esse Luffy daqui. Pai, ele é melhor que o cara do Suzano, pai. Melhor que o Suzano? Sim, só que tem um negócio. O do Suzano, ele tem uma habilidade que deixa os bichinhos pegando fogo. Então eu não sei se ele é melhor, 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 entendeu? Não sei se ele é melhor, melhor, melhor. Mas ele é melhor, 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 melhor. É tipo melhor, sabe? Melhor do que melhor. Não, sério. Esse deck que a gente tá jogando tá lindo! Aham, a gente tá OP. Cara, tá bonito demais, gente. Tô apaixonado por esse deck que a gente tá jogando. Três, seis, oito. Já coloquei oito dele. Eu amei jogar de Toga e de Nezuko, sério. Ó, pai, eu até tirei os meus Broly. Eu até tirei os meus Broly. Mas não tem mais aéreo? É, vamos voltar com o Broly, né? Não, Dudu, não. E se tiver aéreo, o que a gente faz da vida? A gente chora, é isso? É, não, o que acontece isso? É só se vir aéreo, daí eu coloco, mas não tá vindo. Olha quanto ataque, olha que lindo esse ataque dele. Eu vou até colocar o Jôtaro aqui, vou tentar o Pile level máximo pra dar uma paradinha no tempo. Pra gente ver mais ainda os teus poderes. Aê, boa, garoto. Olha a briga de gigantes, Dudu. Eles vão dar de frente e os gigantes estão chegando e cabum! Dudu só sobrou um gigante. Ele vai bater, ele vai bater, Dudu. Ô, pai, agora vamos ver o dano dele? Eu vou fazer um bug do Commander. Vamos lá. Quero ver. Meu amigo, meu amigo, vai. Vai que o boss vai morrer rapidão, mano. A gente precisa de ser bug do Commander. Será que eu tiro minhas tropas? Eu vou tirar, Dudu. Vai. Olha o dano deles, pai. Dois mil de danos a cada três segundos. Dois mil. Peraí que eu tô tirando todas as minhas tropas. Já acabou? Mano, dois mil de danos. Que é isso, filho? Que doideira. Gente, só ficou eles no final. Só eles. Gente, estão aparecendo dois judizinhos aí na tela. Canta nos dois. Clica, galera. Escolhe um dos dois. Vai, fica com Deus, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Falá.